Própria a Sergipe. Aqui não é difícil de encontrar uma imagem do Bom Jesus dos Navegantes. Presente em vários pontos da cidade, principalmente na beira do Rio São Francisco, nós sempre encontramos uma imagem do Santo. Mas é aqui, na Capela do Bom Jesus, que a imagem fica abrigada durante todo o ano. O Navegando com o Bom Jesus de hoje vai contar a história da centenária imagem do Bom Jesus dos Navegantes. A imagem do Bom Jesus dos Navegantes O Bom Jesus de Própria foi esculpida por um escutor conhecido como Aleijadinho Penedense, que criou a nossa imagem pouco depois de ter feito, a de Penedo. O artista morreu em 1956, mas até hoje tem obras espalhadas pelo Brasil inteiro. A imagem do Bom Jesus de Própria tem em torno de um metro e meio de altura contando com a sua base. Ela foi esculpida em madeira nobre, de maneira eclética, sem estilo definido, mas com predominância do barroco. A gente, quando olha as outras imagens, vê que tem diferença. Inclusive, eu, por tanto conviver, percebo as diferenças que existem entre ela e as outras. O olhar de Bom Jesus, ele parece que está olhando para a gente. É assim. Quando a gente chega aqui e olha, a gente tem a impressão que ele está olhando para a gente. Que é um ser vivo. Mas o pessoal só se contenta se topar na mão de Bom Jesus. No dia que a gente estava aqui, o Padre Cleveson falou. Isso aqui é o quê? É o Andou mesmo, né? É, o original dele. Ele disse que tem 100 anos também. Foi feito junto com a imagem. Porque veja que é certinho o lugar do barco, né? Ali o barco é parafusado por baixo da charola. Quando eu tive o problema de saúde, eu morava aqui, sabe? Mas eu nunca participava de nada de Bom Jesus. Nada, 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 nada. Ia para a festa como todo mundo ia. Aí depois que eu tive o problema de saúde, que foi... Eu voltei na Semana de Bom Jesus. Isso faz 22 anos. Sim. Fazem 22 anos. Eu voltei na Semana de Bom Jesus. Eu não sei precisar... Como foi que a chave veio parar na minha mão? Sim. Aí daí eu comecei a tomar conta. E eu só pretendo deixar de fazer uma missão. Uma missão, Gabriel. Eu recebi essa missão. Eu só pretendo deixar de continuar fazendo essa missão no dia que eu partir. O próprio A tem ainda duas imagens que derivam daquela original criada por Cesário Procópio. A que fica no elevado da Banca do Peixe, próximo ao Mastro. E a que fica aqui, no Mastro da Poeira. A maior que a cidade tem. Falando em imagens do Bom Jesus, esta que fica no Mastro da Poeira tem uma particularidade histórica. Na verdade, quando ela foi construída, ficava no Trevo, que dá acesso à cidade de própria A, próximo à ponte. Mas com a duplicação da BR-101, precisou ser retirada e foi instalada aqui, na localidade do Mastro da Poeira, se tornando um verdadeiro ponto turístico, onde os fiéis vêm, tiram fotos e fazem seus pedidos ao Bom Jesus dos Navegantes. A imagem do Bom Jesus dos Navegantes surge daquele contexto que encontramos no capítulo 4, versículo 35 do Evangelho de São Marcos, onde Nosso Senhor, estando em alto mar com seus discípulos, após um longo dia de missão, cai em sono e eles ali, então, enfrentam uma grande tempestade, uma grande ventania. Os discípulos, apavorados, com medo, acordam Jesus dizendo, Senhor, não te importas que pereçamos? E aí Nosso Senhor, olhando para eles, ergue a sua mão e diz ao mar e ao vento, acalma-te. E com certeza, com a outra mão, olha para os discípulos também e diz, tenham calma, não tenham medo. Então surge a imagem do Bom Jesus, as suas vestes, o azul, que recorda, então, o mar da vida, e o vermelho, então, que recorda o sangue derramado em favor de nós, homens e mulheres. Contemplando essa história do Bom Jesus, que acalma a tempestade, que acalma também os discípulos, neste contexto de Romaria e festa, somos também convidados, assim como os discípulos, sermos saciados por sua palavra. O tema deste ano, Tenho Sede, nos faz adentrar neste mistério. E ainda que o barco da nossa história, da nossa vida, tenha enfrentado tantas tempestades e situações difíceis, não tenhamos medo, porque o Bom Jesus continua caminhando, remando conosco.